Qual é a relação entre a produção de alimentos, água, florestas e a comida que você compra? E como a escolha desse alimento contribui com a água do sistema cantareira? Nós do Projeto Semeando Água, uma iniciativa do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, junto com os produtores rurais, a população local, parceiros governamentais, universidades federais e internacionais, encontramos respostas para essas perguntas. O sistema cantareira é um dos maiores sistemas de captação de água do planeta. É responsável pelos abastecimentos na região metropolitana de São Paulo e em grandes centros como as regiões de Campinas e de Piracicaba. Não faz muito tempo, o cantareira passou por uma de suas mais graves secas. Seria a falta de chuvas a única explicação? Em 2009 e 2010, a gente teve uma grande concentração de chuva nesse período e o sistema chegou a 100% da sua capacidade de armazenamento. Enquanto, entre 2013 e 2015, que foi a crise hídrica, esse sistema chegou a 5%, indicando essa baixa resiliência desse sistema. Quando as pessoas passam pela Dom Pedro, na verdade, elas estão cortando o sistema cantareira. Quando elas olham nas janelas, elas conseguem ver tanto essas pastagens que estão degradadas quanto áreas de florestas. O que acontece é que quando você tem uma chuva, essa pastagem não permite com que a água infiltre, e sim ela escoa, fazendo com que você tenha entrada de sedimentos dentro dos corpos d'água, dentro de nascentes, represas. Então, o que a gente precisa é melhorar esse manejo. Antes era a pastagem extensiva, o gado era extensivo, então ficava o gado numa alha muito grande, a pastagem era mais degradada, tinha pouca, menos oferta de pasto. No inverno, tinha que vender gado porque o pasto não suportava. Na época, a gente não sabia o que era uma PP, o gado pastejava normalmente nas beiras de rios e nos córregos. Percebi uma certa degradação na pastagem, né? Aqui, por ser uma região montanhosa, é mais difícil mexer em pastagem. Eu fui procurar soluções. E aí encontrei um curso do IP, projeto de semeando água, e lá eu obtive informações que eu achei pertinentes para que a gente tenha na nossa realidade. Melhorando esse manejo e fazendo a restauração das áreas de preservação permanente, que são as áreas de EPP, a gente vai conseguir aumentar a resiliência desse sistema. Instalamos o primeiro lote de piqueteamento rotacionado. É você controlar o gado que ele entra em piquetes menores, num tempo determinado. Para nunca deixar o pasto abaixar de uma altura, uns 15 centímetros é o mínimo, e uns 25, 30 é o máximo. Também você não pode deixar um pasto muito grande, de que ele já perdeu as qualidades. Melhora muito a infiltração de água. Então o pasto começa a ter também funções ecológicas. Então a gente conseguiu, através dessas técnicas sustentáveis, aumentar a oferta de pasto, conseguir colocar mais animal na mesma área, e com isso aumentar a rentabilidade. O produtor pode aproveitar a área dos piquetes para desenvolver outras atividades que aumentam lucro na propriedade. Nas cercas a gente plantou árvores. Então a ideia de sombrear, de ter uma qualidade tanto da terra quanto do conforto para o gado. Essas árvores vão ser manejadas, a gente plantou IPs, angicos, eucalipto também, e vão ser cortadas também com finalidade econômica. Há também espaço para diversificar a produção de alimentos. Ultimamente, agora, estamos olhando para a implantação de agrofloresta. Temos intercalado com árvores frutíferas, mandioca, milho, ao mesmo tempo mantendo a sustentabilidade da área. Quando o assunto envolve água e produção no campo, a restauração florestal com espécies da Mata Atlântica tem papel central. A população das grandes cidades acha que a água nasce na torneira, né? Ou na caixa d'água, não sei. Nós também, sem água, não tem fazenda. Na margem do rio, em topo de morro, também é uma área importante de se fazer reflorestamento, a gente faz com que a água, ao cair, ela bata nas folhas, desce um pouco mais, chega mais devagar no solo, e ela vai infiltrar mais no solo. A partir do momento que ela infiltra, a gente começa a reabastecer o lençol freático. Nas áreas em volta de nascente e dos corpos da água, foi feita uma restauração florestal. Nascentes que, na crise hídrica de 2013, 2014, tinham secado, agora estão voltando a ter bastante água. Ações de restauração, ações de melhoria de pastagem, todas elas melhoram a infiltração da água no solo, aumentam o nível do lençol freático e começam a fornecer água para os grandes centros. Água em quantidade, em qualidade boa e sempre constante. A aplicação de todas essas técnicas é monitorada por nossa equipe. Por isso, pesquisas são fundamentais. A gente está monitorando, tanto questões econômicas, ou seja, o quanto que essas intervenções que a gente vem fazendo nas propriedades estão trazendo de retorno econômico para o proprietário, mas também as pesquisas relacionadas com os serviços ecossistêmicos que são promovidos ao fazer essa conversão. Então, elas são importantes para mostrar que essas ações, elas realmente fazem efeito e elas vão ajudar também no convencimento dos proprietários rurais de que realmente vale a pena investir nesse tipo de mudança. Todo esse conhecimento precisa e deve ser compartilhado. As capacitações práticas e gratuitas que oferecemos são a porta de entrada dos produtores rurais no projeto. Aqui, eles esclarecem suas dúvidas e planejam os próximos passos em suas propriedades. Assistimos a aula, vemos toda a parte teórica e verificamos aqui na propriedade a parte prática. Eu já peguei a minha cadernetinha, já fizemos ali mais ou menos um projeto do que a gente pretende fazer pensando já no futuro da propriedade. Confira os resultados que já atingimos até agora. Esses números reforçam que estamos no caminho certo. Eles vão na direção de influenciar políticas públicas para o aumento da sustentabilidade ambiental na região. O trabalho de envolver e engajar cada vez mais os produtores, empresas e a população continua. Para o futuro do sistema catareira, o que a gente espera é aumentar a escala dessas ações que a gente vem executando aqui na região. E para aumentar essa escala, na verdade a gente precisa envolver o público consumidor que está principalmente nessas regiões metropolitanas, criando então essa cadeia de valores onde o consumo de produtos provenientes do sistema catareira vai fazer com que a gente tenha uma maior adesão dos proprietários que estão aqui na região produzindo para produzir de uma maneira mais adequada, de uma maneira mais sustentável. Quero manter isso aí com uma certa produtividade e produtividade com viabilidade econômica também. A gente acredita que a gente pode recuperar essa terra, as terras, trabalhar com a regeneração natural com pessoas e não tirando as pessoas. E eu acho que ir para a região como um todo, viver mais propriedades adotando essas técnicas de produção sustentável. A vizinhança, existe criador antigo, até sempre tem uma resistência ao novo, né? Quando a gente vira referência, a pessoa vem ver que está dando certo. Eu acho que é aí que ela começa a acreditar mesmo, de fato, ela tem que ver para a clínica. E você? O que pretende fazer hoje para contribuir com a conservação do sistema catareira e assim garantir um ambiente promissor para esta e as próximas gerações? Saiba mais sobre nosso trabalho e confira como você pode fazer parte dessa história. Saiba mais sobre nosso trabalho e aí e aí Legenda Adriana Zanotto